Esse aqui é um vídeo para a questão de segurança. O que eu vou ensinar nesse vídeo aqui? Eu vou ensinar como é que vocês nunca mais tenham medo de perderem o e-mail de vocês, a conta do Facebook, a conta do que seja. Todos os serviços de internet tem uma segurança já de um bom tempo para cá, que muita gente não faz. Eu vou aqui passar para vocês, eu vou entrar aqui no e-mail. Eu criei aqui uma conta aqui. Vocês têm que entender o seguinte. Não existe, não existe o hacker malvado que vai pegar a conta de vocês e tirou da internet, conseguiu invadir o seu computador, pegou a sua conta, não pegou nada, esse é um palhaço, esse é um otário. O que acontece? Eu vejo, por semana chega para mim de ligação, de cliente, normalmente umas três, com pessoas que perderam o e-mail querendo que eu recupere. Eu falo, não tem como recuperar o seu e-mail, gente. Você sabe a senha que você usou? Não, não sei. Qual o telefone que você botou de contato para rever a senha? Não lembro. Eu vou explicar aqui nessa aula, então, como vocês nunca mais vão conseguir perder, nunca mais ninguém vai conseguir tentar invadir contas de vocês. Nem se tentar, nem se você passar a senha de boa. Qual está aqui falando? Meu e-mail é esse, minha senha é essa. Tentem entrar que eu quero ver. Não consegue. Para vocês entenderem como que funciona, como é que pegam essas contas, diga-se de passagem, 80% das pessoas que perdem são mulheres. Eu não sei o porquê desse termo, desse fato aí. Depois vocês podem até me dizer o porquê. Mas, assim, só 20%, assim, em média, são homens que conseguem ter contas hackeadas ou e-mail perdido. Como é que isso acontece? Você vai usar o seu e-mail, você vai numa lan house, você vai botar o seu Facebook, seu e-mail, seu não sei o que, numa casa de um conhecido, casa de um amigo. Está na casa de alguém? É fulano, deixa eu entrar rapidinho aqui na minha conta. A pessoa que diz ser hacker, diz ser não sei o que, o que ele faz? Essas pessoas, lan house tem muito isso, quase todas tem isso, vou biar. O que eles fazem? Técnico de informática, tem um bando de pilantra que faz isso, que eu já cansei de ver também. Ou área para ter ladrão igual a minha, acho que não tem. Eles colocam no computador da pessoa, ou no computador que a pessoa vai usar, um programa que captura o que você digita, o que a gente chama de Keylogger. O cara vai ali no... Baixa aqui, gente. Baixa aqui o pior que tem. O cara vai ali no baixo aqui, esse Zé Ruela, e baixa um programa daquele. E aí você vai ali, digita o seu negócio, usuário, digita sua senha, manda não salvar. Não, não quero que ninguém tenha acesso ao meu conteúdo, né? Não adianta nada, já escreveu ali, já era. Já está com a sua conta, ele já tem o seu nome, ele vai entrar onde ele quiser e acabou. Como é que vocês vão fazer então, para que mesmo que aquela máquina tal que você vai entrar, não importa onde, em que lugar você esteja, se ele tiver um Keylogger instalado ou não, o que vocês vão fazer agora aprender para poder... com que a pessoa não entre, mesmo tendo a sua senha. É o que eu vou explicar agora. Vamos para o Gmail primeiro. Eu criei aqui uma conta aqui, de propósito aqui, até uma conta... em homenagem a você que se diz hacker, mas que na verdade é um tremendo de um palhaço. Uma marica de 100 tamanhos. Está aqui o nosso hacker malvado, sustentado pelo pai. Você vê que é uns caras vagabundos que não fazem nada, ficam de palhaçadinha pegando conta dos outros, depois falando que isso aqui é bom, que é isso, que é aquilo. Está aqui essa conta aqui, inclusive, depois eu vou passar a senha dela, eu quero ver vocês entrarem aqui. Depois eu vou fazer um teste aí, já que vocês acham os bravos. Vocês não sabem nada. A senha é estrela cadente. Vamos ver quem vai conseguir pegar aí. Eu não vou botar para memorizar a senha não, vou só mostrar o que eu quero fazer. Partindo do princípio que vocês têm Gmail, essa aqui vai ser como vocês protegem com 100% de segurança o seu Gmail. Depois eu vou passar para o Hotmail e MSN, essas coisas, e por último o Facebook. Vamos lá. No Gmail, vocês podem adiantar o vídeo aí se quiserem. São três aulas diferentes. Para o Hotmail, para o Gmail, vocês estando aqui, vocês vão fazer aqui, vocês vão clicar no nome de vocês, e vão escolher isso aqui, minha conta. Lembrando que essas aparências podem mudar, e normalmente elas mudam mesmo. Então vocês têm que procurar, caso isso aqui mudar, esse minha conta, se ele vier para cá, vier para baixo, não importa onde. Vocês têm que entender, é o procedimento, é como funciona. Não tem que fazer um vídeo toda semana, que esse Gmail também, enche o saco. cliquem em minha conta, e nessa parte que vai abrir aqui, que pode mudar a aparência ou não, não sei se vocês estão vendo nela, vocês vão clicar em login e segurança, ou algo do tipo. Em login e segurança, vocês vão clicar em, primeiros passos, verificação e segurança, caso vocês não tenham um telefone celular, que vocês colocaram como recuperação. Gente, é fundamental, vocês colocarem, o número de celular de vocês, atenção, isso é fundamental de ser feito. Até a gente fala assim, ah, mas vou botar meu celular, você perde o seu e-mail, vai botar, quem acha que o Google vai querer saber, do número do seu celular? Ou o Facebook quer saber do seu celular? Você tem que pôr, porque se alguém pegar a sua conta, algum dia no futuro, você tem que ter um celular, para poder reaver a sua senha, tem que fazer. E outra coisa, não vai colocar número de celular, tem gente que troca de celular, por número por semana, o cara perde o chip, ele não vai ali reaver o número não, ele arruma outro, isso é coisa de maluco, tenha o seu número celular para sempre, fica trocando de celular por semana, igual roupa não. Primeiros passos, aqui é para quem vai colocar, o número de telefone celular, caso não tenha posto ainda. Se você já pôs, se você já tem o seu número de celular, registrado lá, não precisa fazer essa etapa. A gente vai pular, você pula para a próxima, depois dessa aqui. Quem não fez, telefone de recuperação, adicionar um telefone, você vai colocar aqui, o Brasil aqui é 55, clica na bandeirola aqui, 21, o código da área da sua região, de onde vocês estiverem vendo, aqui no Rio de Janeiro é 21, o número do telefone de vocês, aqui vai ficar, escondido, porque, se não vai ser um tal de mulher, ficar me ligando aqui, as fãs, eu também vou querer ligar aqui, os gaysinhos também, querendo me, me corromper aqui, para me tirar do, do cristianismo, não vão conseguir, coloco o número direto, o código de área, seguido do número direto, sem tracinho, sem nada, e dá confirmar, vocês vão clicar em, receber, código, confirmar, agradecemos, por confirmar seu telefone, usar este número, para me alertar, sobre atividades suspeitas, na conta, deixa marcado, continuar, concluído, vamos voltar aqui, gente, verificação de segurança, já fez o que tinha que fazer, está recebendo um e-mail, já lá, hacker malvado, agora vocês vão clicar aqui, ainda em login segurança, nesse aqui, como fazer login, no google, e vão marcar, lembrando que isso aqui, pode mudar, de posições, isso aqui, isso aqui, é o que há, de interessante, é o que vai fazer, vocês ficarem protegidos, de tudo que é, hacker violento, para caramba, para não dizer o contrário, bando de frouxo, verificação, em duas etapas, desativada, isso aqui não pode, tem que ativar, cliquei, vai entrar, esse quadrinho aqui, pode mudar, configurar, aí ele vai dizer, a qual telefone, devemos enviar códigos, a esse telefone, que foi o que você, registrou anteriormente, é sim, é esse número, que eu quero, como devemos, enviar códigos, para você, chamada de voz, mensagem de texto, aí depende, eu prefiro, mensagem de texto, enviar código, vai chegar, vai chegar um código, para mim de novo, aí viu, barulhinho, deu para ouvir, vou colocar, esse código aqui, verificar, confiar, nesse computador, se vocês, estão fazendo isto, na máquina, de vocês, da sua casa, máquina, que vocês usam, que vocês querem, que fique registrado, para vocês, pode deixar, isso aqui marcado, caso não, se você desmarcar, toda vez que você, entrar aqui, você vai ter que, colocar aquele número, que cai no seu celular, vocês vão entender já já, eu vou deixar isso aqui, porque depois, eu vou entrar em outro, navegador, para fazer o teste, próximo, ativar verificação, em duas etapas, confirmem, hacker malvado, sustentado pelo pai, está aqui, o número de celular, tal, 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 e está feito, não precisa, fazer mais nada, gente, vocês podem aqui, verificação em duas etapas, está ativado, como que isso aqui, vai se comportar agora, eu vou sair daqui, vou sair da conta, aqui, até os images, dizendo que já foi ativado, vou entrar em outro, navegador, vamos supor, que eu vim aqui, na casa de um amigo, e ele está com um programa, que captura, o que eu digito, eu vou colocar ali, o meu, hacker malvado, sustentado pelo pai, sustentado pelo pai, o cara é brabo, mas toma tapa na cara, na rua, corre para o papai, para apontar, vou colocar aqui a senha, e olha só, se eu estivesse na casa de alguém, se eu estivesse no Malan House, se eu estivesse em qualquer outro lugar, que não aquela máquina, que eu registrei minha, da minha casa, olha o que aconteceria, quando eu desse fazer o login, aqui, olha, ele, olha o número, chegou o barulhinho, no celular, ele pede, se eu quero salvar, a minha senha, neste computador, eu vou colocar, obviamente, não, mas, enquanto eu não vier, naquele meu telefone, que tem aquele final, para, ah, esse aqui mesmo, meu telefone, termina com esses dois números, enquanto eu não digitar, esse número, que caiu no meu celular, eu não entro, gente, não tem como entrar, nem de jeito, nem na base da porrada, nem com reza braba, e aqui, isso aqui tem que prestar atenção, não perguntar novamente, neste computador, não, tem que perguntar sim, esse computador não é meu, é questão de atenção, na máquina de vocês, da sua casa, isso não vai pedir, aqui vai, verificar, olha isso, isso é muito brabo, rapaz, aí, está vendo, eu entrei, ou seja, mesmo que, eu falando que, o nome do meu e-mail, aqui, esse aqui que eu criei, é o hacker malvado, sustentado pelo pai, arroba gmail.com, e a senha é estrela cadente, de qualquer forma, quem vai tentar entrar aí, só vai simplesmente cair aqui no meu celular, números dizendo assim, insira esse código, lá, para poder entrar, ou seja, para a pessoa, entrar no seu e-mail, agora, depois disso aqui, que eu ensinei, a pessoa tem que ter, só acenda arrobar o teu celular, é um safado, é um ladrão, entenderam né gente, é assim que funciona, uma coisa para terminar aqui, essa dica do gmail, eu vou agora para o Hotmail, para o Outlook.com, são as aulas menores, vamos fazer uma senha, não vai por favor, me colocar uma senha, com o número do telefone, não vai colocar uma senha, vou botar o nome de alguma coisa, que tenha oito números, ou letras, isso aqui não funciona, senha de wi-fi, com isso aqui não funciona, senha de e-mail, com isso aqui não funciona, vocês tem que colocar, caracteres especiais, para quem pegou, estrela cadente, que eu falei, agora que era a senha, que eu tinha posto, eu não escrevi isso aqui não, estrela cadente, eu fiz isso aqui, onde tem letra z, eu coloquei aquele e lá, do c e a, do leandro leonardo, o a é o arroba, o a de novo, arroba, onde tem e, é aquele e, n, cadente, olha como é que ficou escrito, isso aqui é uma senha segura, para vocês, está vendo, quero escrever, vou bolar uma aqui agora, de cabeça, vou botar lá, aquele hacker malvado, olha a senha, como é que vai ficar agora, vou botar, H maiúsculo, arroba, C minúsculo, C, K maiúsculo, o E, vou colocar o E, que ele é diferente, o R, minúsculo, M maiúsculo, malvado, A de novo, arroba, malvado, vou colocar, barra, no lugar do A, V, V, o que eu posso botar no V, vou botar um V assim, A, e o D, cadê o D, maiúsculo, e o O, vou botar zero, depois você anota em senha, mas isso aqui gente, é uma senha que programas que capturam, que testam combinações de senhas, ele vai se matar e não vai pegar uma senha dessa aqui, façam isso, troquem a senha de vocês já de cara, por uma senha segura, que tenha caracteres diferentes daqueles, que são só números e só letras, isso aqui não é para pensar, isso aqui tem que fazer, então façam, façam, me agradeçam depois, porque vocês vão ficar com o e-mail do Gmail de vocês, é impegável, e agora eu vou passar para a próxima aula, ensinando a fazer essa mesma etapa, com o Hotmail e com o Facebook.